Quem é que gosta de brinco de argola? Gente, eu gosto muito, mas de tanto usar brincos pesados, eu tenho que ter muito cuidado, mas brinco de argola deixa a mulher muito elegante, eu acho um charme, gente. É uma moda que vai e volta o tempo todo e todo mundo gosta, dá uma olhada. Eis uma moda que vai e volta o tempo todo, brincos de argola. Uma opção simples e básica, mas que gera um impacto grande e tem o poder de transformar qualquer look, apesar de ser um detalhe. Fazer os próprios acessórios se tornou um hobby para muitos durante a quarentena e com as argolas não foi diferente. Vale pintar tira de tecido e colar com uma base simples, encher de miçangas coloridas, fazer pingentes diferentes, customizar com linhas coloridas. Ah, e os brincos de argola não tem idade não, viu? Nada de pensar que é coisa de jovem. Os estilos mais tradicionais estão longe de serem sem graça. Em prateado ou dourado, o que não falta são opções de texturas, além de diversas larguras e acabamentos. Para aquelas que têm furos sensíveis na orelhas, vale ficar atenta ao peso da peça. Alguns detalhes imperfeitos, como o formato ovalado e o aspecto amassado, conferem charme e uma releitura do tradicional acessório. Ainda na pegada Faça Você Mesma, surgem opções com crochê e diversos penduricalhos. Quer apostar no estilo, mas não sabe como? É simples. Reúna alguns pingentes de colar mesmo e passe-os para as argolas. Garantia de uma peça única e com personalidade. Garantia de uma peça única e com personalidade.